Faz tempo que a gente não se vê. Tantas coisas mudaram desde a última vez que nos encontramos. De repente, o mundo desacelerou. Quase parou. A vida foi ameaçada. O coração apertou. O medo se espalhou. Nossos encontros foram desmarcados. Nossos caminhos mudaram a direção. Nossos sonhos congelaram. O frio da solidão me entristeceu. Senti muita falta do seu abraço. Do seu sorriso, da sua alegria. Foi um período difícil. Passei muitas noites em claro. Mas eu sabia que esse pesadelo iria acabar. A minha fé nunca me deixou só. Eu sabia que esse afastamento temporário era necessário e importante para todos nós. Por isso, agora estou feliz. Quase todo mundo já tomou a vacina e está protegido contra o coronavírus. Estou ansioso, contando os dias, as horas e os minutos. Logo, logo, embarcarei de novo com destino à estação de Natal. Está chegando a hora. Já fico arrepiado só de imaginar o apito da Maria Fumaça. E você lá, me esperando de braços abertos. Vamos juntos celebrar o Natal. O amor ao próximo e o nosso tão esperado reencontro. O amor ao próximo e o nosso tempo. O amor ao próximo e o nosso tempo.